A CIDADE NO BRASIL VAMO! 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 É isso aí! Olha só! Eles gostam do motorrópito, os caras, hein? Caramba, que a música é cheia do que é o lugar. Não é só a internet que leva. Acabou com a boca. O latido latido. A CIDADE NO BRASIL Meu pai me levava a pescar. E numa época, em São João Triunfo, a gente até via a Palmeira. E não tinha asfalto, cara. Era uma estrada horrorosa. E eles iam de FUC, de... Uma corrente nos pneus pra não apolar. E a gente ia lá fora. Era mais um passeio. Era piada. Mas ficava só fazendo... Fazendo, é... Fazendo oforia, né? Iamar pra pescar. Celera e freia! O 1113 vem descendo a lenha. O 1113 é o caminhão mais horroroso que tem, né, cara? Mas é super tradicional, né? Minhas letras, né, cara? Elas são simples e diretas, né, cara? E o contato com a natureza é simples e direto, né? Não tem... Não tem perfume, não tem... Não tem maquiagem, né, cara? É você e o mato. Não tem nada. É uma coisa simples, cara. E a felicidade é umas coisas simples, cara. Eu acredito nisso. Vamos! O que acontece na estrada? Fica na estrada! Eu sou do Judas, quem será o seu? A inveja é um assassino invisível. Curto e grosso eu cura as feridas na estrada. E sei que eu não nasci cantado com ninguém. Então eu sigo firme, forte e grata. Cara, que lugar bonito aqui, irmão. Cara, o Rock in Rio foi... Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Com meus irmãos da banda lá também, cara. É um dos maiores festivais de rock e de música do mundo, né, cara. Porra, você também com certeza lembra, irmão? 85, o ECDC, o Scorpions, o Iron Maiden, o Whitesnake, o Queen, cara. Porra, você tocou num festival desse, velho. E ali você se dá conta que você é um artista. Você tem reconhecimento pelo público, o público paga pra te ver. Então o tratamento que eles... Eu garanto assim que a gente recebeu o mesmo tratamento que as grandes bandas tiveram, cara. Desde pôr uma massagem no camarim, cara. Eu falei que gostava de café e me mandaram uma máquina de café no camarim pra mim. Coisa que a gente realmente não está acostumado, né, cara. Como acontece todo dia. Nossa, vira lata, hein. Só tem agradecer. Nossos fãs, Cacô, são... Pô, agora pro jeito do negócio vai ficar feio aqui pra frente. Nossos fãs são... São a... Nosso maior motivo de orgulho, cara. Eles colocaram a gente onde está. Tem que passar no barro. Pode passar no barro? Sim, eu sei, eu sei. Já fiz várias vezes isso. Porra. Só na TV, né, meu? Tchau. Eu preciso de um carro desse, velho. Olha o que essa fãs faz, velho. Estamos vambora? Não, não, tem uma outra quebrada. Mais. E mais? Mais. Mais. Pelo vento, agora eu vou Mais uma cidade, outro palco, outro som Mais um dia me alimentando mal e sem dormir Relatos de força e coração Invencível rock'n'roll Me chamo Motohokker 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 Aaaaaah 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 O cara preta nos carrega pelo império do asfalto Perto de todos, mas longe de casa Gostaria de agradecer ao programa Tração Reduzida Pelo convite, maravilhoso, me diverti um monte, cara Coloquei essa lenda aqui nos lugares que eu jamais acharia que ia sair, velho Sensacional, eu preciso de um carro desse Vocês acabaram de ter mais um apaixonado pelo off-road, cara, é muito tesão É muito legal, acho que todo mundo deveria fazer isso, cara Pelo menos vira uma vez, cara Você tem que vir uma vez pra sacar com a lenha, cara, é muito tesão É você, o carro e a estrada horrorosa Motohokker No sul ao norte do leste ao oeste Motohokker 4 6 6 7 7 6 Legenda por Sônia Ruberti